De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rua, uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que ir, o tchá-tchá-tchá Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chanhar Danço a rolar o que ir, o tchá-tchá-tchá Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chanhar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I up? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I up? No bitch, you fucking don't Hell, don't Y'all, I'm a freak, bitch, handcuffs, fleece, shit Switch my wig, make him feel like a T-Tan Put him on his knees, give him something to believe in Never lost a fight, but I'm looking for a beat Don't wanna talk, man Give a fuck, run your shit Slip, giving up Better not be in the streets Run up on me Get that bad man in these streets I don't mean to hurt you, but I need More money, gotta funny How the Freddy run up on you You're a dummy But I, yeah, yeah, yeah Yeah, you're a stupid ass Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I up? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I up? No bitch, you fucking don't Noite de luar A brisa vem do mar Eu no teu olhar Uma estrela no céu Sinto teu desejo A querer o teu beijo E na lua, lua de mer De mer Eu sou um mal que eu Sou um beijão Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Eu sou um beijão Danço a rolar o que eu Tcha, tcha, tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar